Qual é a igreja certa? Algumas pessoas perguntam, Esther, qual é a igreja certa? Tem um milhão de igrejas. Se você for procurar, qual igreja eu devo ir? Qual igreja eu devo frequentar? Esther, me fala qual igreja que está certa. Porque cada igreja prega uma coisa. Uma igreja prega uma doutrina tal, a outra prega essa doutrina tal, a outra fala que não pode isso, a outra já fala que pode, a outra fala que tanto faz, a outra fala isso. Então, quem que está certo? Esther, me diz qual é a igreja certa. Você quer saber isso? Então, fica nesse vídeo. Preste atenção. Primeira coisa, a igreja que está certa é a igreja que está seguindo a Bíblia. Se essa igreja não segue a Bíblia, ela não é uma igreja certa. A palavra de Deus, ela fala que a igreja de Jesus Cristo é uma igreja que ela não foge da Bíblia. E a Bíblia fala que tudo aquilo que passar da palavra, que é um vento de doutrina, que é algo criado pela concepção humana, não é para ser feito. Se você vai numa igreja e ela está fazendo algo que não está na Bíblia, essa igreja não é uma igreja bíblica. Segunda coisa, uma igreja bíblica é uma igreja que tem amor. Se você vai numa igreja, essa igreja não tem amor, só tem inveja, fofoca, confusão, coisas que não provêm da parte de Deus. Você só vê isso. Essa igreja não é uma igreja bíblica. Uma coisa é uma pessoa na igreja errar, porque a igreja é feita de pessoas, e pessoas erram. Outra coisa são todas as pessoas e a liderança errar e colaborarem e falar que está tudo bem. Isso sim, que a gente não pode aceitar. Terceira coisa, uma igreja bíblica tem que ter estudo da palavra, tem que ter liderança, e não falar só de dinheiro e prosperidade. Tá bom? Se você tiver essas coisas, você sim estará numa igreja bíblica. Mas se a igreja que você frequenta não está seguindo esses princípios, está saindo da palavra, não tem uma liderança, não tem amor, só não tem apoio, não tem oração, não tem bíblia, não tem ensino da palavra. Então, não é uma igreja bíblica. Então, o que você vai fazer? Você vai sair dessa igreja por livre e espontânea vontade, sem ter preocupação alguma, se você está cometendo algum pecado, e você vai procurar uma outra igreja que tenha esses princípios que eu falei. Porque aí sim, você vai estar frequentando uma igreja que está dentro da palavra. Se a igreja não tem bíblia, ou se ela foge da palavra, se ela entra em coisas que o pastor ou que alguém que está lá criou. Então, essa igreja não é a igreja de Cristo. Ela é a igreja do pastor, mas ela não é a igreja de Cristo. Você pode sair sem medo, porque não é a igreja de Cristo. Isso é bíblico, tá bom? Então, comenta a sua opinião e me siga para mais vídeos. Uai, seu app de vídeos curtos.